Ao meio do povo Nyanara, o parlamento do Sira discute mal, mas ele defende o povo de interesse. Então, o povo vota. O Sira discute o problema do povo. Agora, se não é o povo Hamlaha. Em vez de discutir o povo de interesse, ele defende o povo de interesse. O povo não se diz assim, não há nada. O povo não se torna. O povo não merece. Os povos, os povos, são ricos. Depois, as pessoas tem que dar qualquer maneira. Nós estamos fazendo com quem o povo. A gente tinha que ter uma pessoa que estava usando televisão, mas não havia atitude a gente, mas não tinha que ter uma pessoa que tinha que ter uma pessoa que tinha que ter, e a gente tinha que ter. solidariedade humana, o mundo não há solidariedade, apoia e tenha raízes com o nosso país. Todas as pessoas estão no mundo, todas as pessoas estão no mundo. Obrigado, obrigado a ele. Eu sou o deputado de Setú, o deputado de Setú. Eu sou o parlamento de igreja, a organização do Padre Domingos Mauére. Nós temos a responsabilidade de estar em 30 mil para o que recorre. Eu sou o deputado de Setú. Eu sou o deputado de Setú. Obrigado.